Ela está doidinha. Ela disse que manda o dinheiro e eu levo o cachorro. Quem disse? A mulher foi? Tem que ligar para ela. Tem que ligar para ela. O cachorro está bom. Ele custou 220. E se ela não quiser, ela vai estar com o outro. Tem que ligar para ela. A mulher vai ligar para ela. O cachorro está bom. Ele está bom. O cachorro está bom. Ele está bom. Obrigado.